Oi, tudo bom? Meu nome é a Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim e hoje eu vou fazer um molde de uma saia meio godê. Para isso eu peguei duas folhas de papel, colei uma na outra de forma que fique 1,20m de comprimento e 1,20m de largura. Então essa será uma meia parte, a banda de uma saia meio godê. Para calcular a minha cintura, eu peguei a circunferência da minha cintura e dividi por 3,14. O resultado deu 23,5cm, porém eu só vou usar 23cm. Na pontinha do papel eu vou posicionar bem retinho a minha fita e ir marcando 23cm. O importante aí é que a pontinha lá de cima do papel fique bem rente a minha fita métrica. E aí eu vou girando e automaticamente vai se formando meio círculo. Esse 3,14 é uma numeração padrão para se calcular uma saia meio godê. E sim, você vai encontrar várias fórmulas e vários métodos de fazer. Eu ensino aquele que eu acho mais fácil, tá bom? E depois de ter formado aí o meio círculo, é só cobrir os pontilhados. Pronto, a cintura já foi feita. Agora o comprimento. Eu escolhi 90cm. Se você quiser mais curto, só diminuir o comprimento. E aí é só acompanhar o mesmo formato. Você pode se basear a partir daquela marcação que já foi feita. Ou senão, a parte de lá de cima. Mas lembre-se de acrescentar mais 23cm. O resultado vai ser o mesmo. E aí sempre esticando a fita métrica. Se você tiver uma régua, será bem melhor. Vai esticando a fita e marcando os 90cm. Da mesma forma que eu fiz na parte de cima. Pronto, gente. O molde da saia já tá feito. E aí eu só estou cobrindo o pontilhado, só pra vocês visualizarem melhor. E quando você termina, fica assim. E aí é só cortar. Agora eu vou anotar no papel. O que significa? Isso aí que é uma saia meio godê. A ponta de lá será a dobra do tecido. Claro que eu não fiz o molde completo. Porque ia ser muito papel. Mas só a metade do molde já é o suficiente. Para o corde, eu vou fazer o corde reto, o corde mais simples que tem. Então, como eu faço para calcular a medida? A circunferência da minha cintura, que é 74 mais 4cm. Esses 4cm significa que é 2cm para um lado e 2cm para o outro. Vou fazer o corde inteiro. Então, eu estiquei a fita, que deu 78. E qual a altura total desse cós? 10cm. Porque eu vou dobrar ao meio. Então, vai ficar mais ou menos uns 4cm de altura esse cós. Porque ainda tem a margem de costura. Então, 10cm para mim já é o suficiente. Aí, novamente, fiz os pontilhados. E agora é só cobrir. O cós reto é o cós mais fácil de se fazer. Então, é bom anotar aí no papel o que significa aí... Isso aí que é o cós reto da saia meio godê. Pronto, gente. Já está feito o molde. Agora, eu estou mostrando aí em miniatura. Que o molde é assim. Porém, se eu fosse fazer ele completo, ia dar duas vezes isso aí. Então, por isso que eu marquei ali dobra do tecido. No próximo vídeo, será o vídeo cortando e costurando essa saia meio godê. Obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.